Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto para a entrevista coletiva do Ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro. Ele e a Presidenta Dilma Rousseff se reuniram com fabricantes de brinquedos durante a tarde. Vamos acompanhar. Bom, nós estamos aqui à disposição de vocês. Nós estamos aqui com o presidente da Brinque, que é a Associação Brasileira da Indústria de Brinquedos, o Sinésio Batista da Costa, e que traz algumas notícias aqui positivas do setor, sobretudo a forma como o setor reagiu a algumas políticas que foram feitas nos últimos anos e que resultaram em ganhos muito significativos, sobretudo de participação da indústria nacional nesse segmento. Então, é um exemplo de que alguns instrumentos de política industrial podem, sim, oferecer respostas adequadas, sobretudo na perspectiva da recuperação de alguns setores da indústria brasileira. E, por outro lado, o setor desenvolveu um modelo muito bem sucedido de integração no âmbito do Mercosul. Eu digo integração produtiva, no modelo muito interessante de divisão do trabalho a nível regional. Então, eu queria fazer inicialmente esse registro, mas acho que quem deve, evidentemente, falar pelo setor é o presidente Sinésio. Por favor, Sinésio. Obrigado, Armando. Boa tarde a vocês. Bom, falar com alguém do mundo do brinquedo pode ser diferente, porque eu olho para vocês e fico pensando quanto é que eu vou dar conta de vender. Mas, enfim, vamos tentar aqui. No Brasil, a gente estava, dava quatro brinquedos por criança por ano, a gente já está em sete, e se depender de mim, a gente vai chegar a 30 por ano. O que o ministro Armando menciona, que o setor de brinquedos desenvolveu, nós fomos um dos setores primeiros a ser abatido pelos asiáticos. Em 1995, a indústria nacional teve um grande ataque, a gente saiu de 95% de participação de mercado para 30, fechei 536 fábricas e demiti 40 mil pessoas. Reagimos, continuamos trabalhando e, no ano de 2011, quando a presidenta Dilma assumiu, nós já tínhamos perto de 40% do mercado. E vamos terminar 2015 com 55% do mercado. Então, há uma evolução dentro do modelo que nós fizemos de integração produtiva, onde algumas empresas argentinas produzem partes e peças para nós. O desenho, parte dele feito no Brasil, e estamos montando uma universidade de design no Uruguai. E o Paraguai já tem a maior fábrica de brinquedos fora da China, que é brasileira, em território paraguaio, fornecendo para nós. Então, há uma mistura e uma circulação de produtos. E na feira nossa, do mês de abril último, nós lançamos os primeiros 40 brinquedos que já têm peças dos cinco países do Mercosul. Ninguém nunca tinha feito isso, a gente experimentou, deu certo. Design, produção, montagem, esse foi uma coisa muito importante. E depois, há cinco anos a indústria de brinquedos não demite e há seis anos não fecha nenhuma fábrica. Quando a presidente Dilma começou o primeiro mandato, nós tínhamos 25 mil trabalhadores. Vamos terminar o ano com 35 mil agora. E fábricas, o Brasil tem 318 fábricas. Uma coisa que drivou todo esse processo nosso, para concluir, é que o programa de integração permitiu que nós tivéssemos redução de custos, aumento de escala econômica. E a importação de brinquedos vem caindo ano a ano. No ano passado, ela caiu 18%. Uma queda de importação de 18% é igual a 18% de injeção de competitividade. E a indústria nacional está aqui para poder fazer esse papel. A principal razão que nos trouxe aqui hoje é que nós completamos uma marca record, ou record, nos últimos anos, que nunca tinha acontecido no Brasil, em quatro anos e meio. A gente pegou período de governo e, nesse governo, a gente completou, no dia 30 de junho, 500 milhões de brinquedos fabricados no Brasil. Vocês não têm noção do que é dar conta de fabricar 500 milhões de brinquedos. Boneca, boneco, carrinho. Ou seja, são 4.200 tipos diferentes de brinquedos. Essa marca, para nós, é uma marca fantástica. E a consolidação e o fortalecimento das indústrias têm permitido que a gente faça avanços significativos. Depois, o Brasil, para deixar de depender das licenças internacionais, Disney, Nickelodeon e outras tantas, o Brasil começou há cinco anos um processo de ter as suas próprias marcas. A gente já vinha com Maurício de Souza. E depois começamos a nascer Patati Patatá, agora Galinha Pintadinha. Não tem para ninguém com a Galinha Pintadinha, cara. Se você escutar a nossa musiquinha, você vai comprar um brinquedo em detrimento de qualquer outro produto que a criança queira ir. A Galinha tem pintadinha para nós, chama a tecla Pause. O teu filho, o teu neto, teu sobrinho está dando a maior show de birra. Aí toca a musiquinha, ele para assim, é como se fosse a tecla Pause. E então é preciso dar um brinquedo para ele, porque se você não der, ele volta de novo na situação anterior. E essa coisa toda é muito importante. O brinquedo apostou firme no design. Nós inventamos por ano mais ou menos 9 mil brinquedos diferentes, que viram 1.400 brinquedos novos, que chegam na loja 900. Ou seja, são quase três ou quatro brinquedos novos por dia. Portanto, nessa indústria, não é lugar de tristeza, de chateação ou de aborrecimento. E não tem brinquedeiro mal-humorado, porque senão não dá certo. No programa de integração que o governo da presidente Dilma fez conosco agora, nós temos uma tarifa externa comum para os cinco países do Mercosul, agora com Bolívia. E isso não é um programa brasileiro, é um programa fruto da integração de cinco indústrias de brinquedos do Mercosul. São quatro fábricas no Uruguai, 60 fábricas na Argentina, quatro fábricas no Paraguai, 318 fábricas no Brasil e 42 fábricas na Venezuela. Todo esse arcabouço empresarial trabalhando e se interagindo, um compra-peça do outro, parte do outro, matéria-prima, injeta lá. E esse ano a gente completou, de 2014, 250 milhões de vestidinhos de boneca. Vocês, meninas, não têm noção do que é fabricar 250 milhões de vestidos para vestir as nossas bonecas. Agora tem roupinha para amanhã, tarde, noite, festa, baile e campo. Ou seja, tem roupa para todos os momentos da criança. E boneca é um grande negócio para nós, é 40% do mercado. Então, nós acabamos num momento de muita responsabilidade. Nós achamos que devíamos trazer e nós trouxemos para mostrar para o presidente Dilma todos os brinquedos já fruto da integração produtiva. E pudemos mostrar a ela que dá certo quando o governo acredita no ambiente da integração produtiva. Nós, empresários, somos capazes de nos integrar com o outro e essa coisa vem dando certo no brinquedo. E esse programa, nós nos asseguramos e oferecemos como segurança à presidente, em nome da indústria de brinquedos. Nós não demitimos há seis anos e a gente vai garantir mais 10 mil novos postos de trabalho com esse novo programa de integração produtiva no Mercosul. Não é uma política do governo brasileiro, mas é uma política comandada pelo Brasil, porque nós somos o maior mercado e nós é que temos o maior número de fábricas. Então, eu prefiro muito mais ter um argentino trabalhando para nós e exportando para cá, ou um uruguaio fornecendo peça, ou um paraguaio exportando para cá, ou nós para lá, do que o chinês. Ou seja, é muito melhor essa integração aqui, porque acaba virando uma integração de ganha-ganha. A meta nossa, em 2021, é sair dos 50% a 55% de participação de mercado que a indústria nacional vai ter este ano em território nacional para 70% em 2021. Então, é um caminho longo que essa integração vai permitir. E eu não sei, os meus outros colegas da indústria têm outros problemas, outras dificuldades. O negócio de brinquedos também tem, como todo mundo, mas a gente não tem visto muita gente fazer integração produtiva. Dá certo. Então, foi isso que a gente veio compartilhar com a presidenta, que é apoiadora desse programa, desde o dia 1º de janeiro de 2011. E o setor de brinquedos não demitiu. E no ano passado, quando o Brasil estava com dificuldade de PIB de 0,102, a indústria brasileira já cresceu 16%. E este ano, de janeiro a junho, com as nossas dificuldades todas com a economia, a gente já cresceu 12%. Então, é uma briga de crescer e desconectamos o negócio de brinquedos da economia. A criança brasileira tem o terceiro lugar em importância mundial no seio da família. Quando ela diz, eu quero ministro, não tem para ninguém, ela é nossa. Vai comprar brinquedo para ela de qualquer maneira. O lugar mais importante na China, depois no Japão. Aqui no Brasil, a mãe brasileira bate no peito e diz, é o meu filho. Briga com o marido, o que precisar de arrumar, mas o filho dela está protegido. Na França, preferem dois cachorros, ou seja, são modelos diferentes de vida. Então, esse grau de importância da criança faz com que a indústria de brinquedos tenha que ter novidade. A criança nos cobra dia e noite. E, para concluir, a indústria de brinquedos tem que estar sempre uns 15 dias na frente dos desejos da criança. Então, a gente sempre dorme pensando, bom, qual é o brinquedo da próxima quinzena? Então, os nossos design ministros trabalham sem parar, porque se eu não tiver novidade, então o chinês vai vender baratinho. Então, eu olho para cá, tem o chinês, olho para cá, tem outro, mas olho em frente, tem uma avenida. O Mercosul inteiro tem perto de 100 milhões de crianças, menos de 12 anos, e nascem na República Brasileira perto de 12 mil crianças por dia ou por noite, seja como for. Então, não tem razão para a gente estar derrotado e o mundo ter acabado. Toda hora tem um consumidor novo, toda hora tem uma mãe ficando grado e anunciando a gravidez. Então, isso movimenta o nosso ambiente. Estruturalmente, 378 fábricas. E, esse ano, a gente trabalha para crescer 15%. Então, tudo está feito, lançamento, produção, para que a gente consiga ganhar share, tomar de volta participação de mercado do chinês. E nós viemos aqui comemorar 500 milhões de brinquedos fabricados em um período onde isso nunca aconteceu. Era isso. Simples assim. Ministro Armando Monteiro, boa tarde. Meu nome é Rafael, sou do Estadão. Eu queria fazer umas perguntas para o senhor. Primeiro, a gente viu ontem o ministro da Comunicação Social, Edinho Silva, pedindo otimismo com a economia brasileira, para a população e para os empresários. Queria saber se essa mensagem foi reforçada pela presidente Dilma no encontro de hoje. Qual foi a mensagem que ela transmitiu para o setor? Dá para ser otimista quando o último relatório de Mercado Focus aponta que a gente vai ter recessão não apenas em 2015, mas também em 2016. Aproveitando que o senhor está aqui falando pelo governo, também queria saber qual a avaliação do senhor sobre a fala do ex-presidente Fernando Henrique, que disse que seria um gesto de grandeza se a presidente Dilma renunciasse. E para o presidente da Associação dos Brinquedos, eu queria saber do senhor, do impacto do dólar da atual cotação do dólar na indústria nacional, se a galinha pintadinha está feliz com o dólar 3,50. É isso, basicamente. Obrigado. Bom, eu acho que o que nós temos assistido, quer dizer, apesar de um certo clima, às vezes, de pessimista, é que as empresas que olham o Brasil, e eu estou falando das empresas internacionais, inclusive, elas olham o Brasil para além das dificuldades conjunturais, ou seja, elas consideram que o grande ativo do Brasil é o tamanho e a dimensão do seu mercado. O Brasil tem um dos mais importantes mercados do mundo, e esses números podem ser atestados em diversas dimensões, em diversos setores. Portanto, em contato permanente, como temos mantido com grandes empresas que estão operando no Brasil, a mensagem que nós temos recebido de forma clara é a mensagem da manutenção, da confiança, os programas de investimento estão sendo mantidos e até ampliados. E para dar um exemplo muito recente, eu quero destacar, por exemplo, que o presidente mundial da Unilever anunciou novos investimentos no Brasil. A Unilever tem no Brasil a segunda subsidiária mais importante do mundo. São 17 fábricas no Brasil. E a história da empresa no Brasil é uma trajetória de crescimento permanente, de crescimento em padrões, eu diria que até asiáticos. Por exemplo, o setor cresceu nessa área onde eles atuam, de alimento, de produto de higiene, cosméticos, de material de limpeza. O mercado brasileiro cresce a taxas de 8, 9, 10% por ano. Estamos vendo agora uma manifestação de muita confiança aqui de um setor importante, que é o setor de brinquedos, que tem 318 empresas que operam no Brasil. Portanto, eu acho que no Brasil os pessimistas estão sempre condenados a perder. Nós reconhecemos que existem ajustes que precisam ser feitos na economia. A economia precisa promover o reequilíbrio exatamente para que se possa retomar o crescimento em bases sustentáveis, mas eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que o Brasil é e será sempre receptor de investimentos, porque o mundo olha o Brasil como um grande país e um grande mercado. Portanto, a nossa mensagem é uma mensagem de confiança. Na parte dos investimentos, se você me permite, nós anunciamos hoje à presidente o investimento de um bilhão de reais em ampliação da capacidade de produção de brinquedos. Em mais dois anos, a capacidade nossa instalada vai bater no limite. Então, a gente anunciou hoje o investimento nos próximos três anos, no máximo quatro. Eu preciso investir um bilhão de reais para tomar de volta o nosso mercado. Carlos, o que disse que seria um ato de grandeza o senhor como um dos principais ministros da presidente Dilma e um dos porta-vozes? Veja, aí o que é que acontece? Já é algo que se situa no domínio do debate político, que evidentemente esse debate, ele está sempre marcado por posições que de resto refletem essa dinâmica, vamos dizer, do próprio jogo político, ou seja, as forças que se contrapõem e que expressam as suas opiniões. Eu, por exemplo, considero o presidente Fernando Henrique um homem de grande dimensão, um estadista, uma pessoa que tem indiscutivelmente dimensão, mas eu me permito manifestar, manifestar aqui a minha discordância. Eu acho que a presidente Dilma foi eleita, ela foi eleita num processo rigorosamente democrático e, portanto, me parece que ao fazer essa colocação, o presidente, vamos dizer, faz uma declaração que, a meu ver, desconsidera essa legitimidade de que, inquestionavelmente, ela é portadora. Portanto, eu acho que agora a questão que se coloca é muito mais, na minha avaliação, a necessidade de que se promovam um amplo entendimento no país em torno de uma agenda, porque o que nós precisamos é oferecer respostas concretas nessa perspectiva da agenda de reformas que o país precisa implementar. Os governos são sempre, há um princípio que é o da temporalidade dos mandatos e o Brasil, o que o Brasil precisa é fazer e construir avanços no plano institucional que vão e que precisam ir além do horizonte dos mandatos, porque o que nós queremos é construir um país que tenha cada vez mais condições de poder promover o crescimento e, ao mesmo tempo, corrigir alguns problemas estruturais que o Brasil ainda tem. Portanto, a grande dimensão do desafio do governo é o desafio de poder contribuir para implementar essa agenda de reformas com a qual o governo da presidente Dilma está comprometido. Bom, em relação ao câmbio, é uma pergunta interessante e oportuna, porque é assim, nós tivemos uma melhora no câmbio no final do ano e todas as compras de brinquedos para o ano inteiro são realizadas em janeiro em Hong Kong, em fevereiro em Nuremberg e em fevereiro também em Nova Iorque e depois em abril no Brasil. Todas as compras deste ano de importação e as compras para o mercado nacional, da indústria nacional, foram feitas até abril e o câmbio acabou sendo responsável por uma boa performance e esse ano a gente trabalha com uma queda nas importações da ordem de 20% e uma grande parte dessa decisão de transferir a competitividade para dentro da indústria nacional e do território nacional, ela é acreditada ao câmbio. Tomara isso continue assim. O que o setor precisa e o que nós temos no final do dia é contas para pagar. A indústria tem folha para pagar, tem fornecedor, tem conta e a gente precisa muito de estabilidade. Então eu acho que esse é um tema que a gente sempre discute interna cópore e o câmbio, como você mencionou, vai ajudar muito e muito mais, juntado isso com a política setorial de integração produtiva, que nos deu 35% de alíquota no Mercosul até 2021, eu acho que a gente vai dar um show de bola. O negócio de brinquedo dá a perspectiva. Os importadores passam o tempo inteiro esperando vencer o 31 de dezembro para ver se a minha política, se a política do brinquedo vai ser renovada. Agora não, distensionou o mercado, porque agora o horizonte para todo mundo é 2021. Eu acho que essa foi a maior sacada deste governo e do Mercosul e dos cinco presidentes do Mercosul, de dar a nós, empresários, um horizonte de trabalhar e o câmbio está ajudando muito no Brasil e Oxalá continue assim. Boa tarde, Cláudia Gonçalves da TV Record. Duas perguntas, uma para o presidente Sinésio a respeito de tributos, se o senhor chegou a conversar sobre isso com a presidente Dilma, qual é a carga disso para o setor de brinquedos e o que se pode fazer para melhorar ainda mais esse crescimento da indústria do brinquedo. E para o ministro eu gostaria de saber se essa denúncia contra o ex-presidente Lula pode resvalar no governo. Hoje o ministro da Justiça ele divulgou uma nota dizendo que abriu um inquérito, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar essa violação do sigilo legal da denúncia feita lá pela revista Veja. Queria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Na realidade, não estou acompanhando esse assunto assim de perto, mas eu me associo, de qualquer forma, a essa manifestação do ministro da Justiça, que é a quem cabe, evidentemente, fazer essa avaliação e essa análise. Portanto, eu considero que os argumentos que o presidente Lula possa e tenha oferecido nessa questão, evidentemente, devem ser considerados, porque em última instância são prerrogativas da cidadania, não são prerrogativas propriamente de um ex-presidente, mas do cidadão, em que você não pode ter nenhum processo que não se revista de elementos, vamos dizer, que sejam absolutamente respaldados pela legislação. Portanto, eu vejo isso como algo que me parece muito próprio de qualquer manifestação e de um cidadão que defenda a sua posição e que possa, vamos dizer, num estado de direito onde nós vivemos, fazer valer esses direitos. Olha, nós trouxemos a ela, como eu disse, para mostrar os brinquedos que a gente tem e, na parte das nossas demandas, nós discutimos com a presidenta, você tocou num ponto muito importante, nós, no brinquedo, passamos a aceitar que o chamado custo Brasil é quanto custa a minha democracia. Então, a gente não discute isso mais internamente. É assim, o Brasil já era assim quando eu cheguei e eu não pretendo trabalhar para mudar isso. A gente, no máximo, reclama. O que é que nos tira do jogo, às vezes? A cadeia de produção de brinquedos é longa, da matéria-prima, a minha boneca saindo lá na ponta e você indo na loja comprar para a sua filha, para o seu sobrinho, para quem quer que seja e tomara que aumente mais ainda. Então, a gente tem um tempo de comercialização de 105 dias. Mas eu tenho que pagar todos os tributos do governo estadual, federal e municipal até o 25º dia. Então, o que a gente discutiu com ela é, no momento possível, diminuir esse financiamento que a indústria faz ao governo, o que também significa injeção na veia de competitividade sem falar em carga tributária. Eu só quero mais tempo para te pagar, mas eu vou pagar o que você me cobra. Então, a gente discutiu esse tema da ampliação do prazo de pagamento de tributos. Discutimos, como eu já mencionei, eu preciso de um bilhão para fazer investimentos e aumento da capacidade rapidamente. Tem um tema que vocês mencionam muito e eu acompanho na imprensa, a substituição tributária. A substituição tributária do ICMS nos estados já consome mais de 20% do capital de giro das empresas. É muito pesado. E cada estado tem uma substituição tributária no ICMS. O que pedimos a ela é que trate no Ministério da Fazenda, quando possível, que a gente tenha uma ST, que chama, unificada no país inteiro, que São Paulo dê os 90 dias para pagar a ST, porque é o imposto do varejo, não é o imposto da indústria. Então, eu não quero financiar o varejo no tributo. E pedimos um ponto que eu considero muito relevante. Nós precisamos acabar no país com as vantagens dos espertinhos e dos importadores sem vergonha e safados. Os caras subfaturam na importação. O meu brinquedo custa 9 dólares por quilo, o camarada atrás por 1,70, 1,20. Ou seja, como se não bastassem todos os problemas que a gente já tem, ainda o mau importador subfatura. Então, a gente pediu à presidenta com a Receita Federal. E a Receita tem sido uma das melhores parceiras nossas. O preço médio era 3 dólares há 15 anos atrás. A gente já está em 9 dólares, que é o preço médio, mais ou menos internacional. Então, pedimos à presidenta uma atenção especial no combate ao subfaturamento na importação, o que melhora. Nós não temos medo de concorrer com o brinquedo importado, nenhum medo. Não tem chinês para ninguém, porque a gente tem novidade, tem uma quantidade grande de possibilidades de comandar. Mas, quando o cara subfatura, a gente entra no jogo perdendo. Insistimos muito com ela, que precisamos fazer umas missões a ir para a Colômbia, para a Espanha, para o mundo árabe e para a Turquia. E que a gente tenha mais brinquedos nas escolas. Essas foram um pouco das nossas demandas apresentadas, mas discutimos bastante o tema da carga tributária. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva com o ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e com o Sinésio Batista da Costa, presidente da Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, a Brinque. Eles se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira. Durante o encontro, o presidente da Brinque discutiu as políticas industriais que possibilitaram resultados positivos para o setor, formado por 318 fábricas. Segundo dados da Brinque, nos últimos cinco anos, as indústrias de brinquedos não demitiram, e nos últimos seis anos não houve fechamento de fábricas. Na reunião, ainda foram apresentados os primeiros resultados da política de tarifa externa comum do Mercosul e do programa de integração produtiva do setor de brinquedos entre os países do bloco. Esse programa prevê, entre outras medidas, ações comerciais conjuntas e o estímulo de fornecedores regionais. Por meio dessa integração, 250 milhões de vestidos de bonecas foram produzidos. Durante a entrevista coletiva dos jornalistas, o ministro Armando Monteiro ressaltou que, apesar do período de dificuldades econômicas, o Brasil sempre será receptor de investimentos. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.